Máximo Coupe Que o Renan disse, pô, mas a diferença de gráfico tem o GTA pro Red Dead, cara, que o Red Dead é um pouco mais pixelado, né, cara Sim Eu tava comentando com o Renan que o Red Dead deu uma baita discussão na época que foi lançado pro Play 13 e pro Xbox Que o Play 13 roda o Red Dead abaixo de 720p, cara Roda a 600 e pouco, 500 e pouco, eu não me lembro agora E roda uma configuração que não é HD É, que não chega nem em ser HD Então por isso que quando a gente joga e tá muito próximo à tela, a TV, que é o nosso caso aqui A gente percebe uma pixelação enorme no jogo, né, cara Mas... Mas isso não influi na jogabilidade, que o jogo é muito foda É, vocês que assistem o vídeo nem percebem isso porque a imagem sai limpa na gravação Sim Mas na TV, quem tá jogando percebe, quem tá muito próximo É porque o YouTube, o YouTube querendo ou não, ele tira um pouco da qualidade do vídeo, né, e ao tirar a qualidade do vídeo, ele tira o serrilhado Vocês enxerga o melhor que a gente no YouTube Enxerga o melhor que a gente, cara E... Mas isso não estraga o jogo, cara, o jogo é foda É, nem um pouco Tava até falando poeira, bah, que saudade de ficar viajando esse cavalo aqui, cara Ficar andando pra lá e pra cá, velho, é uma nostalgia Isso me lembra uns tempos, tipo, do começo do Play 3, tá ligado Bah, era uma loucura quem tinha o Play 3, quem tinha os joguinhos lá Era foda, meu É, cara É o GTA do Velho Oeste Mas se tu for ver, ele é muito bem feito esse jogo, cara Olha a vegetação, velho Sim, a vegetação, os animais, o modo que tu cavalga, né É tudo muito bem feitinho E é uma engine mais antiga, eu tô vendo que tá aproximado É uma engine mais antiga, né, da Rockstar É aquela do GTA 4 E a do GTA 5 já é a do Max Payne, já é dos mais recentes Então a gente tava até comentando, imagina o próximo Red Dead, cara No Play 4 aí, no Xbox One Vai ser foda E o Play 4 e o Xbox One, agora a gente sabe que eles estão em HD mesmo, né É Esses aí, não tem como dizer que vai pixelar a imagem, porque não vai Tá nível de PC, né, meu PC, rodando no máximo No Play 4 e Xbox Vamos lá Nossa, olha que massa, velho Porra, eu me impressiono cada vez que eu jogo esse jogo, cara E olha que é Play 3, né É um gráfico de geração passada, já Sim A visão que eu tô aqui, cara Você tem que ver onde eu tô, cara Aqui é a divisa com o México, velho Aqui toca até uma musiquinha quando tu faz a missão da campanha Eu tô aqui na... Ah, tu tá vindo pelo outro lado, é, tá Tô te vendo ali Deixa eu fazer a volta aqui Muito foda, velho E volto a dizer, cara, Red Dead é o melhor jogo da geração passada Disparado Disparado Disparado, melhor que GTA V, hein Melhor, bem melhor Pra época, tá ligado, não tem, cara Red Dead foi impressionante Não, e o legal é que ele, apesar de ter esses problemas no Play 3, ele renderia de longe o mapa, cara Sim Isso é uma coisa que ele é superior ao... Eu fico imaginando, porra, imagina se ele tivesse lançado esse jogo pro PC, cara Tipo, o gráfico, os mods que eles iam fazer pra esse jogo, cara Tá louco, ia ser uma loucura Aí peguei um viado aqui Mas a galera do PC, né, ficou só na vontade, não pôde jogar o Red Dead Pois é, eu fiquei na vontade por um bom tempo também É, agora o Renan tá podendo desfrutar do jogo, apesar do jogo Olha, apareceu uma... É, apareceu umas missão do nada A gente tá no modo Free Run, galera Não é modo cooperativo Aqui a gente joga com a galera mesmo, geral Vou até abrir aqui o menuzinho Aqui é o menu multiplayer A gente pode iniciar aqui uns jogos aí, diferente E aqui tá os players Cara, eu tô... Ah, tu tá vindo ali, Tanto Tô perto de você Se eu não me engano, dava pra criar parte, velho Vou criar uma parte aqui Como é que cria parte, velho Eu não sei Sei lá, é melhor que dava pra criar parte Fazer uma partezinha Aqui há, Proposts New Posse Aperta Celeste, pressiona Celeste, né Aperta R1, vai em Players e aceita a minha posse A gente vai ficar em parte Aí Agora a gente se enxerga de longe Agora ele marca a distância Pô, eu tinha aquela pistola Morri aqui Tinha aquela pistola foda lá do Red Dead Que era semi-automático pistol Ela matava com um tiro só Dupla? Não, era uma só Mas era um tiro e matava os caras É como se fosse uma Desert Eagle do jogo Eu vou de repeater, carabina Ai, 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 ai Me carrega aí, mexicano E aqui tu não precisa te preocupar Tu vai morrer tranquilo Porque não é co-op Míssel, né Morre tranquilo Pode morrer tranquilo Dá pra ser mais Mais Rue, mais Kamikaze Só tem que tomar cuidado com Com vários deles, né Ali o cara ali Se eles estiverem muito juntos Aí que é o problema O cara tinha esse terminador aqui Da parada Ah, tem uns caras aqui embaixo Tem Tiozinho, né Vindo com tudo aqui pra cima Ai, tomando rabo, rapaz Pá, chegou mais aqui, legal Sim, chegou Chegou os reforços Tomei Morreu? Morri Agora eu tô com a minha carabina com bala São tudo aí na casinha Sim, tá tudo aqui Aí O que que tem aqui embaixo? Nada Olha, não para de vir gente Vamos pra dentro do celeiro Vamos pra dentro do celeiro É, vai o celeiro aí É o jeito, é o jeito Nossa, morri, cara Morri, rapaz Isso aí fica difícil Tomara que o filho da putinha ainda online Não vem aqui Não vem aqui Daí tu vai ver o que que é zoeiro Os caras ficam atirando em ti Os caras ficam atirando em todo mundo Mesmo quem é pra atirar Nossa, deram um grito Grito junto Nossa, velho Tomei um sniper Olha os caras Ah, eu só tenho um Só tenho um Aeeeee Ó ! Vamos dar e continue Ah, level 5 Abri a Vulcanic Pistol Eu não sei o que leve com a sorte Já estude! Cadê, cadê os cavalos Vamos ver a gente pode ir aqui 试 lê deixa eu pegar uma aqui, chegou today gertrud chego a ge... i i u 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 vamo lá gertrud no pula parecendo aqueles cavalos de carroçeira no brasil lv lá Isso é o puro osso É o puro osso Aqui se eu não me engano tem taxi Só que eu não sei como é que é o taxi Do multiplayer, não me lembro Ah não, aqui é só teleporte Aqui foi onde começou a missão que a gente fez Daquela vez Aqui só dá pra dar teleporte Tu foi pra onde? É, escolhe aí, deixa eu ver Vai no teleporte aí Daí tu marca no mapa Marca Marca aquele que tá piscando Aquele chapéu que tá piscando lá em cima Inclusive tem um cara lá Vamos fazer a missão com ele lá É o waypoint É o waypoint Aqui já dá direto o teleporte Não precisa ir até lá com esses cavalos ruins Ah Bom que tá pra marcar e ir direto Aí cheguei aqui Aí cheguei Ele já tá matando os V-Force já A gente vai ganhar o XP Só não mata ele que senão ele vai ficar putinho Se o filho da puta vai à loucura Se ele não matar a gente, tá bom Acho que não Ah, ele tá aqui Aí, matei o Slash Achei que era tu Ai Carai Chegou os reforços dos reforços É E aqui se tu matar Quanto mais rápido tu mata Mais dinheiro ali tu ganha mais XP No caso Tem que tipo matar e matar na sequência Tá ligado Aham Aquele via de molotov Vem cara Vai continuar aí Ganhamos XPzinho de graça Praticamente Level up Level up Level 5 agora Não, level 5 não É, você tá level 5 Cadê a Gertrude? Gertrude? Chamar a Gertrude Pô, não tem qual eu trocar meu personagem Cara, não gosto Tem, tem Isso que eu ia te falar agora Aperta Start Vai Multiplayer Aí lá tem o Outfeater Hum Lá você pode Trocar seu personagem Será que eu caí da partida? Tu cai, mas É, só te convido de novo Tu entra Ai, se mexicano aí Não tem cara de faroeste Não tem cara de faroeste Não Deixa eu ver aqui Free Run Help Help Hum O legal do Free Run É jogar com uma galera Mas tem pouca gente jogando O Red Dead Vamos ver os federais Aí o que é o esquema fazer aqui? É jogar os gangues aqui Fazer um pouco de XP Marshalls Se eu não me engano Level 5 abre um cavalo novo Ou no 6, cara Daí tu vê aí No 6 eu acho que é o cavalo normal já O cavalo mais decente Não é esse cavalo magro aqui Que eu tô usando Vamos ver então aqui os Marshalls E tu viu que tu vai liberando por level também, né? Uhum Eu acho que eu vou até mostrar isso pra galera Então Vamos ver as montarias Pro pessoal ver aí que tem como customizar aqui também Ah, agora eu posso pegar o É o cavalo magro ou... É o cavalo magro que eu peguei agora É o cavalo magro É o cavalo seco, né? Seco? Que dói, né? O outro é... Não sei que level é Acho que é 6 ou 7, cara Aí é um cavalo mais decente Tá Pô, já tinha quase todos os cavalo abertos, cara Vamos ver o que eu posso pegar aqui Vamos ver... Dutch Gang Que é os índios Tu não gostou dos índios, né? Não, não Os índios são legais Agora aqueles mexicanos ali É que tem os índios E tem os mexicanos Ah, eu peguei o índio aqui O índio bem... Bem índio mesmo, cara O cara é... O cara é do mal, hein? Será que eu voltei pra tua... Pro teu free run? Acho que não Porque eu tô voltando agora pro free run Tomara que eu entre na mesma partida tua aí E uma coisa que faltou pro Red Dead foi DLCs, né? Só tem o Undead Night Eles podiam ter feito mais coisas aí, cara E o Undead veio bem na época do bombou os zumbis e não sei o que, né? É Ah, tô na mesma partida que tu Ah, então Cria a parte Na verdade só tem eu e tu na partida, cara Eu e tu e um level 50 Level máximo aí na partida Então tá bom Vou até convidar ele Ah, ele saiu fora Não, deixa ele, né? Deixa ele O rapaz muito... O rapaz não gosta de... É Agora tu me vê aí bem no mapa Agora Uhum Deixa eu marcar onde tu tá Deixa eu matar um cara aqui de rua Deixa eu ver o que acontece Ah, a gente tá perto Ah, vem os xerifes Cadê o Tripa Seca? Tem uma xerifada atrás de mim Deixei o Gertrude lá e... Peguei o Tripa Seca Chegou o Tripa Seca Cara, coitado desse cavalo, velho Dá pena, né? E ele se desgasta rápido Sim, né? O bicho não tem nem... Tem nem músculo Ele anda um pouco e já tá cansado Tá parecendo eu Só osso Que pariu, mano Esse xerife tá foda Ele tá no cavalo? Eu vou deixar eles me matar É porque eu matei um civil Eles tão vindo atrás de mim Minha cabeça deve tá valendo um monte Vou fazer assim, né? Deixa a minha cabeça valer bastante Aí tu me mata Aí tu vai ganhar XP Como que a tua cabeça Fica valendo bastante? Porque eu tô matando o xerife Ele tá aumentando Cada um que eu mato Ganho mais, ó Tem uma aqui Ó, entrou um BR Tem um atrás, aqui Onde eu tô? Aham Cadê? Aí Eu tô matador Matar eles aí que eu tô pegando os revólveres As coisas Tô matador E não para mais de mim, não adianta Não tem como Acabar com todos Não dá pra fugir Dá pra fugir Só que tem que ter saco Espirou sangue na minha perna Enquanto for morrer Tu me avisa aí, cara Aham Aí Me mata aí Me mata aí, já tá valendo um monte Minha cabeça Ixi, tá na mesma bagulha E não vai dar Putz Ele não dá Deu? Então beleza Pegou o XP Agora não sei Acho que tu deve ter pego Pegou um pouquinho Entrou, o BR já vazou Já Já É, o BR não gosta É, o BR não gosta O BR gosta de fazer roeragem É, ele chegou Pô, só tem esses caras ainda Vai dar pra fazer roeragem Só com eles não tem graça É Tá, deixa eu subir aqui no meu cavalo Vamos matar mais uma gangue Então Vambora Deixa eu ver Aqui tem uma gangue Raidout Ali em cima a gente já foi Ou nessa outra aqui Está próximo Vambora Vamos entrar por aqui pela cidade Olha os caralhos South Road South Road Não, e o legal era só Antes de a gente ir lá Aqui, ó Aqui dá pra gente jogar Tá ligado Não vai Tipo, dá pra jogar E... Como é que é Não sei se aqui dá Mas lá no México dá Lá no México dá pra gente Sentar na mesa e jogar Tá ligado Os baralhos Os poker Aquele do dado Que eu te falei Que eu e o Luke Ficamos usando Ah, o dardo É, o de dado Tá bom Esse aqui é o Por osso É Vambora Vambora Vamos lá pro osso E se tu for ver o mapa Desse jogo é grande Sim De carro Com certeza De carro ia ser pequeno Mas de cavalo Ele é enorme Sim O cavalo é o carro Da época Eu acho que até por isso Eu acho que o jogo Ficou bem detalhado Na vegetação Sim Porque não tem Tipo A velocidade de renderização Não precisa ser tanta É E a vegetação se mexe Esse cara foi reparar É E ele é Um jogo que ficou em produção De 2007 até 2010 Então É um jogo já antigo Com a tecnologia antiga Imagina esse mesmo jogo Sendo criado atualmente Que já tem Muita coisa já Porque nessa época Do Red Dead A gente achava foda O Crysis 1 O Crysis 1 Era o jogo top Da época Era o gráfico foda Era que Crysis Era PC Né cara É O PC naquela época Dava de mil Por causa do Por causa do Do Atchalhazi É Agora Hoje em dia Não tem mais essa E hoje em dia Tu vai jogar Crysis 1 É Realmente Tem gráfico Tem É um dos melhores gráficos Ainda da época Só que Já perde Já pra muitos jogos Muitos jogos já superou O famoso Crysis Inclusive o Crysis 3 Decaiu a franquia Tava bonito Mas Tava pesado Tava pesado E bonito Nem quem tinha PC bom Quis rodar aquela porra Tão pesado Que é É por baixo Esse cavalo Cansa muito rápido Que cavalinho Bem ruim Tô chegando Eu e o Tripa Seca Tô e o Tripa Seca Tô com o puro osso Aqui Tô com o puro osso Apareceu isso Destroy the weapon crates Vamo lá Ixi É lá embaixo Tive que fazer a volta Será que é essa Aí mesmo Deixa eu ver Vou até olhar no mapa Uou Quase que eu caio É Dá uma olhada no mapa Tá minado de negro Tá minado Vamo lá Nossa Agora ele vai ser Vai ser ser herético Coitado do filóso O filóso vai ter que Aguentar pura bala Agora Já tem um monte de negro Lá Oi Eles já vêm Eles já vêm atirando Ah é sinistro Já me mataram Pronto desceu Ah eu tenho umas lombinhas Marca ali embaixo Que daí ele te diz A lombinha certinha Essa aqui é a de Pique Bassa Essa aqui é foda Nossa Eles tão atirando Não No Tripa Seca Ah sei lá onde eu spawnei Agora Deixa eu dar uma olhada no mapa Ah você tá próximo É Tô aqui ó Tô do meu lado aí Deixa eu só marcar aqui pra mim saber aonde tem que ir Deixa eu deixar o Tripa Indo reto aqui ó Onde tem o cavalo foi Tem gente Opa Aqui tá Fredete É que a gente não tem os rifles bons né A gente tá sofrendo com essa aí Os rifles bons começam a vir depois do level 15 Aqui no multiplayer do Nosso amigo Red Dead Pega a cover rapaz Nossa tu morreu e os caras miraram tudo em mim Um monte de atirando Sim rapaz Eles viraram Coitado do meu índio aqui A gente só tinha aquela boa vida lá Fumando uma maconha Na beira da praia E agora vem nessa putaria Tirotei desgraçado aí Com esses branquetos É a cover na pedra Ih nem um cover na pedra Me salvou Não dá Que tem uns cover aí Que não adianta É esse nosso rifle aqui Que é uma bosta Deixa eu mudar Vou pôr o Enri e Peter Ainda bem que a gente não tem tempo Pra fazer essa missão Ah eu tô matando os caras aqui de cima Deve ter um vindo ali ó Cadê esse cara que tá atirando aqui Tá matei o Slash Tomei pelas costas Eu mato dois Treze imunos Matarei ele Matou? Toma Morreu Tá vindo um aqui Ó cara Escondidinho ali Toma Cabeça Vou descer aqui Ih Não desce hein Vai quebrar as pernas Uma coisa que é engraçada Esse jogo é a física também A física é foda Não arrisca descer Tô aqui Fazer a volta Olha aí Tá uma disputa aí Vocês dois Toma Corre Vamos lá Desce aí Duca gato Botei a tirabit aí Nossa cara Ia tirar o dinamite Eu peguei ele Aí plantei a bomba Sai correndo Tô pegando munição do repeater Vai pegar as caixas Nossa Explodiu do meu lado Essa bosta Tu morreu? Não Quase Deixa eu amar o puro osso aí A gente vai ter que ir pro outro lado ali Vamos ver onde que é o país próximo Ficar a nossa esquerda Tá minado de inimigo também Essa aqui deve dar um XP legal hein Esse aqui não é teu cavalo Não, esse é o teu O meu tá vindo Nossa, como é que o meu cavalo chega tão rápido? O teu cavalo se inspirou no Chubacra Deixa eu ver aqui Aqui tem um negócio verde Pois é, eu vi Negócio verde é esse Não é um player? Acho que é É um player É um player Tá, deixa ele quieto Vamos lá Acho que tem que ir por aqui Tinha que atravessar lá Não, é aí mesmo Nossa Nossa, mãe do céu Nossa, fui muito mito cara Mirei um, saí Mirei um, saí Mirei outro, mirei outro, saí E ia indo pra frente Tô plantando aqui, não fica perto Só foi, explode Depois de um tempinho Ae, Bombers vim plantado Vambora, vambora Sobrou Puta, caí Nossa Sobrou só mais um lugar Nossa, e encheu de caralho em cima Aham, deixa aí Direto no que interessa Ó, tem gente focando dinamite E aqui em cima Nossa Os caras tão Freneticidade É Ih, meu, meu cavalo não tá Não pode me encontrar agora Vou ter que ir a pé Onde tu tá? Eu tô atravessando aquela ponte lá Agora sim tem que atravessar ela Matar uns caras aqui Na Ih, eu acho que eu fiz bosta Tu tá matando os caras aí Tô Tá, eu vou subir lá já Vou direto na Noutro lugar que a gente tem que ir Meu cavalo ficou lá na parte de baixo Eu tô aqui em cima Ah, não, não, não Nossa O Mr. Mantari morreu Matei os caras e me atirei Aí, cheguei Uou Tem uma corrida Cheguei aqui Nossa Cheguei aqui Esse car já tô atirando Cadê esse car? Onde é que eu tô aqui, cara? Dá uma olhada aí no mapa É, eu vou abrir o mapa Tá, eu tenho que seguir o caminho azul Vem, tripa seca Vem, tripa seca Vambora Vamos lá, tripa Vai acabar de tu me passar aí Porque eu morri Tem que andar perto lá Vai ser foda quando o cavalo buga, né? Tu fica correndo atrás dele E fica correndo É um saco Saca é acertar o cavalo na ponte É Aê, boa Vai, cavalo Ah, o cavalo não passa a ponte, velho Não passa? Não Agora eu não me lembro se passa ou não passa Não passa Eu botei bem de frente ali Não passou Tá tentando chegar aí, cara Deixa eu Deixa um pouquinho de diversão pra mim Já acabou a diversão, cara Isso Pô, como é que eu chego aí, cara? Agora a gente tem que matar todo o resto da gangue Essas marcações vermelhas Tá virando lá A cara que é de trota Essa referência aqui é uma bosta Que tira três vezes Um cara de novo pra matar Outro mira, dá um toquezinho pra cima e atira Que ele dá um headshot Vou pegar esse cara que tá aqui em cima Tá, matei aqui os cara Tem mais os cara ali em cima Pega esse aí que tá meio distante É, eu vou pegar esse aqui que tá aqui em cima Não, filho da puta Onde é que tá esse cara, velho? É, os carinha tão com uma arma cabulosa, velho Esse cara tão nervoso ali, hein Olha isso, meu Esse cara aqui fugiu Pega ele, pega ele Que só falta ele e esses dois aqui Eu tô com 18 balas apenas Mas é o suficiente aqui pra matar esses manos Então, foi pra vala Foi pra vala Foi Tá bom, desgraçado Pô, filho da puta Aê, rapaz Aê, rapaz Caralho, essa foi tenso Olha lá, ganhamos 1700 XP Olha, level 6 Caralho Abrimos os PvP Challenges Novos personagens É Cheguei no level 6, cara Valeu a pena Valeu a pena fazer isso aí Nós mostramos aí então pra vocês o Free Run Mod aqui no Red Dead Redemption Próximo vídeo a gente vai mostrar o co-op, né Vamos fazer outra missão do co-op Pra vocês Continuando aí a nossa série do multiplayer do Red Dead Redemption Isso aí, Guzado Então, deixa o clicar no gostei, favorita, compartilha Deixa a sua opinião, segue o seu loja Confere a Marvel Store É aquele abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo Até mais, galera Falou